Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero contar um relato próprio meu. Como é que eu consegui emagrecer, perder 16 quilos e consegui me manter ao longo de mais de 10 anos neste peso sem voltar a ganhar os quilos que eu tanto desejei perder, ok? Esse vai ser o relato do especialista. Antes de começar a falar sobre esse vídeo, você que está chegando agora aqui no nosso canal chamado Planeta Intestino, eu convido você a se inscrever no canal. Clique embaixo onde diz inscrever-se, é totalmente gratuito, nós não temos patrocínio nenhum, você não vai ver nunca aqui no Planeta Intestino algum tipo de propaganda de algum laboratório, de alguma marca, de algum medicamento, de algum alimento, em hipótese alguma não, ok? É apenas informativo para correr esse mundo de forma gratuita. No lado vai aparecer um sininho, se você clicar no sininho, você vai receber avisos que nós estamos com publicações novas atualizadas. E eu te convido também a compartilhar esse vídeo. Clique aí na abinha onde diz compartilhar. Compartilhe em grupo de WhatsApp, de Facebook. Vamos ajudar outras pessoas com o nosso compartilhamento, ok? Como eu sempre digo, eu sozinho não consigo nada, mas com o auxílio de todos vocês, que são os nossos amigos e nossos fiéis espectadores aqui no Planeta Intestino, nós conseguimos alcançar o mundo, não só o Brasil, através do teu compartilhamento. E eu te peço para você fazer agora uma coisa, para você não esquecer depois, dá um like, dá um ok, que é importante aqui para o nosso canal Planeta Intestino, se você curtir esse vídeo, ok? Vamos para o vídeo então. Muito bem, muitos pacientes meus, muitos amigos, acabam me perguntando como é que eu fiz para perder peso. Pessoas que trabalham comigo no meu dia a dia, ficam brincando, ah, tu não quer contar o teu segredo, como é que tu perdeu peso? E esse vídeo vai ser justamente explicando como é que eu consegui perder 16 quilos, isso já faz mais do que 10 anos, e como é que eu consigo me manter neste peso, sem ganhar peso novamente, ok? Apenas para você mais ou menos entender, eu tenho de altura mais ou menos 1,84m, quase 1,85m, ok? E eu cheguei a pesar, no ano de 2010, 96 quilos. Como eu sou alto, não aparentava que eu estava obeso com esses 96 quilos, mas eu estava me sentindo mal, estava tendo limitações que eu nunca tive na vida, porque na verdade eu sempre fui mago, toda a minha vida eu fui mago. E nos últimos anos, excesso de trabalho, dormindo pouco, alimentações não tão corretas, por causa da carga horária de cirurgias, de exames, de consultas, eu fui aumentando de peso, e quando eu fui me dar por conta, eu estava com 96 quilos, ok? Hoje, atualmente, que eu estou falando este vídeo aqui para você, eu estou pesando 80 quilos, chego no máximo a 80 quilos e 700 gramas, quando passo alguns diazinhos que não consigo manter a minha rotina, como eu gosto de manter, mas não passo nunca dos 81 quilos, em hipótese alguma. Ou seja, eu consegui perder 16 quilos, ok? Bom, antes de mais nada, algumas coisas, alguns conselhos que eu quero passar para você. Como é um relato meu, é um relato que aconteceu comigo, então é algo incrível. Eu estou há mais de 10 anos com este peso, e as pessoas que convivem comigo podem confirmar o que eu estou dizendo. Primeira coisa que eu quero dizer, primeiro conselho, eu sou totalmente contra essas dietas milagrosas que aparecem em internet, ou em revistas, em redes sociais. Ah, a dieta do sol, a dieta da lua, a dieta dos signos, a dieta do mediterrâneo. Eu sou totalmente contra isso. Por quê? Porque essas dietas são muito difíceis de você conseguir manter elas. Você até pode fazer por um período, mas depois você não consegue mais manter essa dieta. Então eu sou totalmente contra essas dietas milagrosas e essas dietas radicais. Então você pode dizer, mas eu estou fernando, então quer dizer que você é contra nutricionistas. Claro que não. Se você puder ir num nutricionista, vá. Nutricionista é um especialista para poder ver corretamente uma dieta. Para o seu caso, eu indico meus pacientes para nutricionistas, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando em relação a essas dietas da moda que cada dia surgem nas redes sociais, ou dietas que são extremamente radicais, ficar sem comer em grandes períodos. Não. Eu sou totalmente contrário a isso porque isso aí não dá certo. Isso aí logo você acaba engordar tudo novamente. E assista até o final do vídeo, que eu vou dar uma dica muito interessante no finalzinho do vídeo, o porquê que você até perde peso, mas você não consegue manter o peso. Esse segredo eu vou contar no finalzinho do vídeo. Outro detalhe. Eu sou contra o uso de medicamento para emagrecer de forma rotineira para todas as pessoas que estão em sobrepeso ou obeso. Deixa eu explicar. De forma rotineira, ou seja, para todo mundo. Para aquelas pessoas que têm muita dificuldade de perder peso, ou já estão em uma faixa do seu índice de massa corporal, que é o peso, pela altura quadrada, na faixa da obesidade, para tentar evitar algum procedimento, iniciar com algum medicamento para dar um estímulo para perda de peso, talvez usar por 4 a 6 meses, apenas no início. Isso eu concordo. Para algumas pessoas selecionadas. Mas usar medicamento para emagrecer para todo mundo, de forma alguma. E vá num endocrinologista, você que acha que precisa de um medicamento, obviamente liberado pela Anvisa, que ele vai saber te orientar a isso melhor do que qualquer profissional, que é o endocrinologista, que é o especialista, que é o mais indicado para prescrever esse tipo de medicamento, como o nutricionista é o profissional indicado para poder fazer uma dieta correta para a tua altura, para o teu peso, para a tua massa corporal, ok? Outro detalhe, eu sou totalmente contra o uso corriqueiro do balão intragástrico, aquele balão que você coloca por endoscopia, um procedimento rápido, simples e seguro de fazer para todo mundo. Obviamente, pessoas selecionadas, pessoas obesas, pessoas que estão a um passo de ter que passar por uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia de redução do estômago, aí eu sou um dos médicos que oriento meus pacientes a colocar um balão intragástrico. Obviamente, no nosso país ainda é caro, a maioria dos convênios ainda não libera a colocação do balão intragástrico, então é algo que fica um pouco mais limitado, ok? E eu também sou a favor de indicar a cirurgia bariátrica, a cirurgia de redução do estômago, apenas para aquelas pessoas que são obesas mórbidas, que já estão com as comorbidades da obesidade, tipo diabetes, hipertensão, problemas nas articulações, tipo quadril, joelho, tornozelo, ok? Dores, dificuldade para dormir, apneia do sono. Nesses casos, eu sou um dos médicos que indico muito e estimulo meus pacientes que são obesos mórbidos, com comorbidades, a fazer a cirurgia bariátrica, mas para estes pacientes, não como algo totalmente corriqueiro, ok? Agora eu vou começar com o meu relato, tá? Talvez eu entristeça algumas pessoas, porque acho que eu vou falar coisas milagrosas aqui, eu não vou falar coisas milagrosas aqui, mas eu perdi 16 quilos, me mantenho mais do que 10 anos, nos meus 80, no máximo 80 quilos e 700 gramas. Número 1, ingestão dos meus 640 ml de água em jejum. Nós temos um vídeo aqui no canal Planeta Intestino que já ocorreu o mundo, né? Até fiquei sabendo, fazem dois dias atrás, que um piloto desses Boeing Internacional, lá do Catar, ele conheceu o Planeta Intestino através deste vídeo. Quem não viu, tem que assistir. E quem puder, assista e compartilhe para ajudar outras pessoas. Que o título do vídeo é, anote aí para não esquecer, Beber Água em Jejum. Opinião do especialista, ok? Dentro dos vários benefícios que é essa ingestão da água pura, de manhã em jejum, meia hora e quarenta minutos antes de qualquer refeição, além dos vários benefícios que você vai ouvir nesse vídeo, um que eu me apeguei muito neste, foi que aumenta em 25% o metabolismo, se você começar o seu dia ingerindo mais do que 600 ml de água. Hoje eu ingiro muito mais dos seiscentos e quarenta ml, eu ingiro quase um litro, um litro e meio de água em jejum hoje. Mas isso aí é algo comigo. Se você ingerir entre seiscentos a seiscentos e quarenta ml de manhã em jejum, está excelente. Imagina você conseguir aumentar o teu metabolismo apenas com essa atitude. O que é aumentar o metabolismo? Você vai auxiliar a perda de peso. Você vai ajudar aquilo que você vai ingerir, a sofrer o metabolismo de forma mais rápido e pedindo o seu depósito. Isso acontece em 25%. Tem noção que é 25%? Se for 5% ou 10% já seria uma grande coisa. É 25% de aumento de metabolismo com a ingestão de água em jejum. Porém, como eu cito no vídeo, não adianta um copinho de 200 ml nem dois copinhos. O ideal e os estudos europeus e estudos principalmente do Japão, que sempre estudam muito essa parte de água, mostram que o ideal é entre seiscentos a seiscentos e quarenta ml de manhã em jejum. Essa foi uma das minhas atitudes. Segunda atitude que eu faço também até hoje, eu faço ingestão diária de probióticos. Anote aí o segundo vídeo que você tem que ver, que eu não vou ter tempo de explicar tudo aqui. Tem um vídeo que eu falo assim, que o título é Por que eu uso probióticos diariamente? Lá eu explico o que são probióticos, que são bactérias benéficas para o nosso trato digestivo, que é bom para prevenir depressão, é bom para melhorar a tua imunidade, é bom para melhorar um monte de produção de vitaminas. E entre tantos benefícios dos probióticos, um deles é ajudar a perder peso. Tem um vídeo que eu também gravei, que diz assim, quer emagrecer? Cuide do seu intestino, porque na verdade foi descoberto que a flora intestinal, ou o nome mais correto, microbiota intestinal, da pessoa magra, é totalmente diferente da pessoa obesa. As bactérias que estão presentes em um, são diferentes das bactérias que estão presentes em outro. E as bactérias do obeso, elas dificultam a perda de peso. E quando você melhora a tua flora intestinal sadia, através de probióticos, você vai ter uma facilidade maior em perder peso. Eu não vou citar nomes específicos aqui de probióticos, para não fazer propaganda para laboratório nenhum, para indústria farmacêutica nenhuma, porque eu não sou patrocinado por ninguém, e nem queremos ser, somos procurados toda semana, mas nós não queremos ter vínculo com nada disso. Mas vou dar uma dica para vocês. Eu utilizo, tanto faz cápsulas de probióticos, como probióticos em pó. Isso aí vende sim em qualquer farmácia. Só que vai um grande conselho assim, eu vario o que eu utilizo. Só que você tem que ingerir probióticos, que tenham mais do que 2 bilhões, de colônias de bactérias sadias. Tem alguns probióticos, você vai ver lá, que diz assim, 500 milhões, 1 bilhão de bactérias. Para ter os grandes benefícios, tem que ter mais do que 2 bilhões de bactérias por cápsula, ou no sachê, ou no pozinho. Ou seja, bactérias que são totalmente benéficas. E além desses probióticos em cápsula, eu também ingiro diariamente aqueles probióticos de leite fermentado. Esse eu vou citar a marca, não são muitos. Ou um Yakult, ou um Chamito, que é o da Nestlé, ou um Act Mel, que é o da Danone, ou um da Frimeza, que é leite fermentado. Independente que tenha uma certa quantidade de açúcar, independente que tenha uma certa quantidade de algum produto conservante, não são coisas que vão fazer mal a longo prazo no teu organismo. Então eu ingiro meus probióticos em forma de cápsula ou pó, e ainda uso diariamente um frasquinho de leite fermentado. Todos os dias eu utilizo um. Então a primeira dica é água de manhã em jejum, entre 600 a 640 ml. Segundo, uso diário de probióticos. Lá no vídeo, eu digo quais são as exceções de pessoas que não podem fazer uso de probióticos. São poucos casos, mas assista lá no vídeo que você vai aprender. Terceiro caso, terceiro detalhe que eu fiz, e mudou muito, eu diminui pela metade o meu consumo de carboidratos. Massa, pão e arroz. Massa, pão e arroz. Sempre gostei muito de arroz. O que eu fiz? Nada de radicalismo. Eu não aboli nada. Eu só diminui pela metade o que eu ingeria. Por exemplo, no almoço eu ingeria 4 colheres de arroz. Eu passei a diminuir para 2. Eu comia, vamos dizer, 2 sanduíches por dia. Comecei a comer 1 sanduíche. Ah, quando tem uma massa específica, obviamente eu não vou comer o arroz. Então eu diminui só pela metade o que eu comia. Eu como tanto, diminui isso aqui. Como massa, diminui pela metade. Isso aí. Ingestão de doces. A coisa que eu mais gosto, meus amigos, pessoas que me conhecem, é doce, chocolate. Eu adoro doces. Sempre, obviamente me controlei, porque sei que o excesso de doce não faz bem para ninguém. Não digo para os meus pacientes e não vou fazer isso aqui, obviamente, comigo. Só que eu ingeria doces todos os dias da semana. Mesmo que não fosse nada em grande quantidade, eu ingeria diariamente. Eu não conseguia almoçar e não ter uma sobremesa para comer ou um chocolatinho para eu comer ao longo do dia. O que eu fiz isso aí? Eu diminui para 3 vezes por semana. Eu não aboli os doces, porque eu não tenho diabetes, eu posso consumir doces. Só que o que eu fiz, eu diminui em vez de 7 dias por semana, eu diminui para 3 vezes por semana. Como eu não tomo nenhum tipo de bebida de álcool, eu não gosto de nenhum tipo de bebida de álcool e não ingiro bebida de álcool, nenhum, nunca ingeri na minha vida. Eventualmente, eu utilizava e gosto, eventualmente, de um refrigerante. Eu não estou aqui para mentir, ah, eu não tomo refrigerante, porque nada na minha vida eu uso de radicalismo. E quem é paciente meu sabe que eu não uso de radicalismo com ninguém. Eventualmente, vamos dizer, uma vez por semana, eu utilizo, uso, algum refrigerante. Ah, às vezes numa janta, às vezes num final de semana, ok? Mas aquilo de eu utilizar 3, 4 vezes por semana refrigerante, mesmo que um copinho de refrigerante, isso não. Apenas uma vez por semana. E para finalizar todas as minhas dicas, é 30 minutos de caminhada todo santo dia. Eu sempre faço à noite, eu chego tarde em casa, eu consigo fazer só depois das 22 ou 23 horas. Como é tarde, eu não posso fazer nem em academia, nem em esteira. Eu tenho a minha esteira, ou a minha própria mini academia, vamos dizer assim, onde eu moro, né? E eu faço a minha esteirinha lá 30 minutos todos os dias. quando eu estou, chego muito tarde em casa, eventos, reuniões, cirurgias, viagens, no mínimo 4 vezes por semana eu faço. Só que tem que ser sistemático, eu indico você fazer todos os dias 30 minutos de caminhada, ok? Não de você fazer 1 ou 2 dias de caminhada, ok? Vou resumir. Água em jejum, uso de probióticos, diminuir pela metade o consumo de carboidratos, massa, pão e arroz, refrigerante no máximo uma vez por semana e se você puder não tomar nem uma vez por semana, melhor para você, recomendação perfeita para você, ok? Doces, diminuir drasticamente para no máximo 3 vezes por semana, obviamente uma quantidade pequena de doce e uma caminhada, que é um exercício aeróbico, 30 minutos por dia, ok? Como eu prometi, qual é o segredo para você não voltar a ganhar peso? Aquela famosa, aquele famoso termo que diz efeito sanfona, né? Engorda, emagrece, emagrece, engorda, engorda, emagrece. Quer ver a dica? Vamos lá. Nós temos no nosso cérebro uma área que é chamada hipotálamo. Hipotálamo é o centro da fome. Vamos usar a linguagem bem do português para entender. Nós temos aqui no planeta intestino neurologistas e neurocirurgiões. É um prazer ter vocês, mas eu estou falando aqui para leigos. O hipotálamo é o centro da fome, ok? Vamos fazer um exemplo de uma pessoa que tem 70 quilos. Em média, uma pessoa de 70 quilos necessita de mais ou menos 2 mil, 2 mil e 200, 2 mil e 300 calorias por dia, ok? Mas geralmente as pessoas ingerem muito mais do que isso. Por exemplo, vamos dizer que essa pessoa de 70 quilos ingira 4 mil calorias por dia, ok? O centro da fome, do hipotálamo, já está adaptado que ela precisa de 4 mil calorias por dia. Se você não chegar a isso, aqui vai ficar estimulando que você tem que comer, que você não está saciado, até você conseguir chegar naquela média de calorias do jeito que você está acostumado, ok? Quando você começa a fazer um regime ou começa a tomar atitudes para perder peso, sabe quanto tempo leva para o teu hipotálamo, para o teu centro da tua fome, do teu apetite, entender que você consegue viver com menos calorias do que aquilo que você está adaptado a usar? Pode ficar triste. 24 meses, 2 anos, ou seja, durante 2 anos você vai lutar contra o teu cérebro para diminuir a ingesta calórica por dia. Ou seja, você não pode dar uma resinha, você não pode regredir um passo nos teus cuidados durante 2 anos. Depois de 2 anos, eu digo para todos vocês, é barbada, como diz o termo na gíria popular. Porque depois de 2 anos, o teu hipotálamo já entendeu que você consegue viver com menos calorias. E até se você ingerir mais do que isso, o teu próprio corpo vai te dizer em algum sinal que você está ingerindo quantidade calórica para mais do que é o desejado. Compartilhe esse vídeo, quem não é inscrito no canal, se inscreva, dá o like, curta esse nosso vídeo aí e até um próximo. E aí E aí E aí